Eu queria abordar esse ponto da questão da guerra às drogas, porque acho que quem já chegou nesse momento aqui Já deve ter comentário de, pô, mas o que você compra pra fumar é o que arma o cara do fuzil, que vai assaltar gente, que vai matar gente, que vai não sei o que E essa questão da guerra às drogas, ela é uma questão muito difícil de você começar a falar, né? Porque essa política funciona, essa política de repreensão, de briga, de caçar traficante, de caçar É enxugar gelo, né? Eu acho que é só enxugar gelo, porque, principalmente pra gente que mora no Rio de Janeiro, né? Todo dia tem operação policial Eu recentemente, eu fui em duas reuniões da Marcha das Favelas, tem um menino que trabalha com a gente na TEP, que ele mora no Complexo do Alemão E ele vive cobrando a gente pra ir levar esse tema dentro das favelas Aí fui eu lá, eu e o Emanuel, no meio do Complexo do Alemão Então você entra no Complexo do Alemão, você passa por barraquinhas vendendo saquinho de cocaína, de crack, de maconha, assim, barraquinha Aí você passa, sim, você passa no meio dos meninos jovens com fuzil Então, assim, existe dentro das favelas um comércio de maconha, de cocaína e de outras drogas É totalmente, se você olha um pouquinho mais pra lá, tem dois policiais que sabem o que tá acontecendo ali É uma coisa que não tem, sabe? O que falta ali é entrar o Estado com educação, com saúde, com emprego pra esses meninos Então, assim, ninguém entra pro tráfico, né? Se a gente tá falando de guerra às drogas, a gente tem que falar do tráfico, né? Ninguém entra pro tráfico porque é legal, porque é divertido, é livre, porque não tem oportunidade Então a guerra não é contra as drogas, a guerra é sobre pessoas, né? Porque esse menino, inclusive, o Felipe, se tiver me vendo um beijo Ele falou assim, ó, talvez se você não tivesse me dado essa oportunidade, eu teria feito besteira Então, assim, o que esses jovens precisam é de oportunidades E por que é importante que a indústria, por exemplo, entenda isso? A reparação social A reparação social, por exemplo, agora tá sendo discutido o PL 399 Que é o PL que regulamenta o cultivo e tal Tem esse lado de... Beleza, como é que a gente vai plantar isso? Como é que vão ser as indústrias? Como é que vão ser as fazendas? Como é que a gente vai fazer isso? Na Colômbia, por exemplo, a lei colombiana Lá eles já tem a possibilidade do cultivo E eles incluíram que os camp... Pra um negócio de maconha acontecer, você tem que incluir os campesinos Ou seja, essa é a maneira de fazer reparação histórica E quando fizeram isso, já entenderam que só isso não era o bastante Então precisava empregar outras pessoas Imagina se você, ó, você fala pra... Não vou citar nomes, mas a empresa que for Olha, legal, você quer fazer uma plantação de maconha? E você vai transformar em cápsulas de remédio? Você vai vender na farmácia? Legal Por que a gente podia fazer uma maneira, um mecanismo na lei Pra 40% dos seus funcionários Serem pessoas que vêm da onde o tráfico mais atua? E aí você dá seu jeito de fazer isso Vai ser bom pro negócio, ele vai dar no relatorado de responsabilidade social E vai ser uma empresa ESG, como as pessoas gostam de dizer E pode ser bom pra todo mundo Se a gente tiver uma boa vontade de entender Que não é só olhar um lado da história Todos os lados podem se beneficiar E aí, como é que se desmonta uma guerra que tá armada há décadas Na minha cidade, no Rio de Janeiro, por exemplo? Não vai ser pro dia pra noite Mas se você começar a tirar o dinheiro Que o tráfico movimenta E a maconha é um... Um produto importante Dentro dessa cadeia Você começa a tirar isso E você começa Junto com isso Você começa a dar oportunidade pra essas pessoas Dentro dessa própria indústria Já pensou que legal que seria? E aí a gente vai tá beneficiando gente Então é tudo uma questão de como que a gente vai fazer isso Se a gente olhar só pra um lado A gente vai resolver meio problema E a gente tem um problema inteiro pra resolver É muito louco que chega até... E aí, teoria conspiracional minha aqui também Mas acho que também faz um pouco de sentido Porque aqui em São Paulo a gente tem um PCC, né? E aí... Esse é um outro problema bom São Paulo é tão foda, gente Que até o... Porque antes era Comando Vermelho, né? Mas é que o PCC ainda... Os paulistas entram, eles organizam É, não é Pra ser abitolado nesse pique, né? Cria um burocracia, né? Comando Vermelho Terceiro Comando Amigo dos Amigos Polícia Polícia Mano, é tudo Tudo Aqui não, aqui é burocratizado Aqui tem formulário, né? Mas é muito louco porque Você consegue ver, por exemplo Quanto que o PCC cresceu A ponto de É... E aí também não posso fazer Nenhuma grande acusação De fazer parte de Bases de governo também Lá no Rio a milícia, né? Então é uma questão de Até que ponto Não é interessante Pro próprio tráfico também A proibição A proibição Claro! Pra quem interessa A proibição E o tráfico não é no... Na ponta ali É o grande traficante Porque o grande traficante Onde que ele tá? Ele tá na... No Paraguai Ele tá na... Nas fazendas Ele tá... O grande traficante Não é o cara Não é o dono do morro O dono do morro é um veículo E ele passa E ele muda E você sabe Que me veio na cabeça Que é muito engraçado, né? Porque a indústria Agora Ela tá fomentando O... Algumas... Algumas ONGs Dentro da favela Pra... Pra fornecer medicamento Dentro da favela E eu fui lá visitar Uma dessas moças Que toca lá Uma ONG com autista Não sei o que Que essa indústria Tá doando Que na verdade Esse doar É judicializado E quem paga é o Estado A gente que paga Que ela fala Eu não posso falar De cultivo aqui dentro da favela Ela fala Então assim É bizarro isso, né? Mas é isso assim A guerra às drogas É uma guerra contra pessoas, né? E quem... A gente... Quando você entra dentro de uma favela Você percebe que é tudo pacificado Que quem tira a tranquilidade É quando a polícia entra, né? Isso é muito bizarro Isso é muito bizarro Muito traumático Eu moro em São Paulo há 20 anos, né? E... Morei no Rio de Janeiro Até os 25 24 anos É... Pô, você crescer no Rio de Janeiro É... É... Seja lá onde for Eu era um garoto da Zona Sul Morava em Botafogo, assim Mas... Qualquer pessoa que... Que cresce no Rio de Janeiro Em qualquer lugar Ela convive com isso Que a Guedes estava falando Que são as metralhadoras Do carro de polícia Que passa do seu lado Um lugar que as pessoas Andam com a metralhadora Para fora do carro Não é um lugar que... A gente tem trauma de guerra Qualquer cidadão do Rio de Janeiro Tem trauma de guerra Porque a gente vive Num estado paranoico De guerra Onde um tiroteio Eu não tinha aula na minha escola Porque tinha tiroteio No Dona Marta E era normal Era quase... Era meio feriado Ah, hoje não vai Ah, nem vai Porque está tendo tiroteio E tal Caramba É... Porque diferente de São Paulo São Paulo você tem o cinturão Tem escola que tem bunker Tem escola que tem bunker São Paulo você tem o cinturão Das marginais, né? É Que meio que... É, está mais... Está lá para o fundão da leste Está mais da ponte para lá Aqui os centros ainda são muito Tirando o Morumbi Exato Que acho que é mais... Uma região que tem um... Você já viu essa foto icônica do Morumbi? Das varandas Das varandas Que é icônica, icônica, icônica Claro Aqui você não tem... É difícil você ter que passar, por exemplo Por um morro Ou por uma grande chavala Então você não vê metralhadora No meio da... Você não vai passar da consolação Para o jardim E vai ver alguém com um fuzil Entendeu? Dificilmente No Rio de Janeiro você vai Só que você vai de Copacabana Para Ipanema Você vai passar pelo Cantagalo Você vai passar pelo... Você vai para o Leme Vai do Chapéu Mangueira Está tudo ali Está tudo junto Você está em Botafogo Você tem o Dona Marta Não que esses lugares Não quero criminalizar esses lugares De forma alguma É... Agora O... O... Esses lugares São lugares controlados Historicamente Pelo... Pelo... Pelo tráfico Por esse... Por esse comércio Que está sempre Hoje em dia pela milícia Principalmente na Zona Oeste E tal É... Sem querer criminalizar De forma alguma Esses lugares Mas ele é parte intrínseca Da cidade no Rio de Janeiro O que forma Uma sociedade paranoica Né... E tudo isso é fruto Do proibicionismo Simples assim É... Porque o proibicionismo É claro A necessidade faz o ladrão Se não tivesse proibicionismo De drogas Pô... O mercado ilegal Seria o mercado de armas Ou seria o sequestro Ou seria... Isso é negável Porém Drogas Você tem um... O comércio de drogas É muito lucrativo Muito rentável Então é... É uma maneira... Porque seres humanos Precisam de drogas Exato Porque é remédio E... E mesmo no... No uso recreativo Drogaria Também é remédio Entendeu? Drogaria Qualquer lugar Do Brasil Você tem uma drogaria A cada esquina Certo? Então Você pode... As drogas Estão inseridas No mesmo contexto Até historicamente Se for pegar Grécia Pô... Os rituais pra Baco Você tem África Erva Você tem um monte de coisa Que a gente... Historicamente A gente sempre está... Você precisa juntar As drogarias E os bares Né... Como lugares De alívio É... É... Emocional E... E físico Das pessoas Essas drogas Ilícitas Entrariam Deveriam entrar No mesmo balaio Mas tudo isso Pra dizer que Quando a gente proíbe A gente está fomentando A gente está dando dinheiro Na mão Do crime organizado Pra ele se organizar Né? Porque senão ele... A gente ia acabar com o crime Ah... Regulamentou Legalizou Acabou o crime Não O crime O mundo do crime Se organiza também Ele vai se organizar Ele vai fazer outra coisa Ele vai fazer caça-níquel Ele vai fazer Mas aí você vai ter que Encontrar outras maneiras De combater isso No caso Da guerra As drogas Você tem um mecanismo Muito fácil Pra resolver isso Que é Ele só existe Porque ele é proibido Uma vez que ele não for proibido Né? O proibicionismo Do álcool Lá do Al Capone Lá dos anos 30 Acabou do dia pra noite Nos Estados Unidos E acabou o problema Não acabou, né? Mudou o problema Que daí virou Eles usaram Virou a guerra de drogas Que a gente conhece Hoje em dia É... Mas... É... Se você Desmonta esse nó Pelo menos Você vai desmonetizar Usando a palavra Que a gente tá no YouTube Você vai desmonetizar Radicalmente É... E talvez Diminuir E aí você pode Ter contrapartidas Com oportunidade Vindo dessa Dessa própria indústria Né? Você tem um monte de coisa Pra fazer O negócio é a gente Conseguir botar isso Na mesa Botar pra andar E... Resumo com a frase Da proibição Nasce o tráfico Exato E se você Acabou de assistir Foi um corte No nosso podcast Sobre maconha E seu uso medicinal Se você quiser Assistir ao episódio Completo Pode clicar aqui do lado Vou deixar um outro episódio Que com certeza Você vai gostar também E não esquece De se inscrever No nosso canal Valeu